Solução de problemas ou mapa da causa raiz. Ainda é um assunto que gera interesse para o qual há necessidade pelas organizações? Olá, bem-vindos a essa pílula de gestão número 9, ainda da série Fundamentos, que vai abordar o tratamento de não conformidades à busca da causa, a determinação de ações corretivas. Antes de nós entrarmos no conteúdo, alguns lembretes. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que você seja lembrado, alertado quando de novas publicações. Se curtiu o conteúdo, deixe seu like e encaminha para os seus amigos. Esse conteúdo pode ser útil para mais alguém. A primeira pergunta que você deve estar se fazendo é, bem, este ainda é um assunto relevante? As organizações e os seus sistemas de gestão continuam a necessitar deste tipo de habilidade? Queria compartilhar com você nada menos do que três recentes pesquisas sobre esse assunto. Essa primeira foi feita pela The Economist, em parceria com o Google Education, por volta ali de 2015, 2016, e nela nós temos como resultado que 50% dos respondentes indicaram que a habilidade de solução de problemas era uma habilidade absolutamente necessária nas suas organizações. Se você ainda não está convencido, vamos a uma segunda pesquisa. Também realizada ali em 2015, que ela fazia uma leitura daquele momento e também uma projeção para 2020. Essa, conduzida pelo Fórum Econômico Mundial, como você está vendo ali, a primeira no ranking das habilidades necessárias naquele momento e projetadas para 2020 era exatamente a solução de problemas complexos. E a terceira, essa foi conduzida pela Sociedade de Gestão de Recursos Humanos, a Society of Human Resource Management, até mais recente que as anteriores, e essa tem uma pergunta ao contrário, mas ela também é uma pergunta muito interessante. Quais seriam as habilidades que você considera que mais estão faltando nas organizações? E nada menos do que 37% dos respondentes indicaram a solução de problemas complexos. Muito bem, então até aqui, se você ainda tinha uma dúvida, se esse é um assunto que a gente ainda precisa se debruçar com seriedade, espero que eu tenha trazido um pouco mais de argumento para você perceber a importância e a relevância desse tema. Na lógica dos sistemas de gestão preconizados, desenhados e esperados pelas normas ISO, nós temos ali seguramente um grande binômio que está na base de todos esses modelos, que é a seguinte, quando nós temos reprodutibilidade dos nossos processos, ou seja, quando os processos do negócio, quando os processos organizacionais são feitos de uma maneira planejada, de uma maneira estruturada, nós vamos obter a tão desejada previsibilidade dos resultados, que é o que qualquer organização neste planeta busca. Pois bem, e onde entram as não conformidades? Se a gente fosse definir isso de uma maneira genérica, nós poderíamos dizer que uma não conformidade, ela nada mais é do que um resultado indesejado, ou ainda, uma certa variabilidade no processo que ocasiona este resultado indesejado. Sempre lembrando que não conformidades, elas precisam, de alguma maneira, em alguma medida, alterar, modificar um processo, porque, do contrário, elas nada mais serão do que correções, ou seja, nada mais elas atacarão do que o efeito daquela não conformidade, e não as causas. Por quê? Porque eu estou lembrando isso para que nós nos recordemos que conhecer as causas, portanto, vai ser absolutamente necessário e imprescindível para que ações corretivas possam ser determinadas e implementadas. Vamos contar, então, aqui uma pequena historinha com oito breves capítulos, são muito curtinhos. Em primeiro lugar, nós temos organizações onde não conformidades voltam a ocorrer, às vezes até com alguma frequência, ou com uma frequência bem maior do que aquela desejada. Segundo microcapítulo, as pessoas não têm tempo para analisar com propriedade, com a devida atenção, as causas. Terceiro microcapítulo, Na realidade, diversas análises de causa, elas acabam nada mais sendo do que recorta e cola de outros casos não necessariamente similares, parecidos ou equivalentes. Quarto microcapítulo, também bastante comum. Todos ou muitos se consideram mega-experts em técnicas e ferramentas como brainstorming e pareto. Bom e velho Wilfredo Pareto. Quinto, uma armadilha também relativamente comum. Se tenta identificar causas de problemas complexos, de problemas não simples, com o uso das chamadas ferramentas básicas. Como qualquer ferramenta, nunca esqueça, chave de fenda serve para apertar parafuso de fenda. Chave Phillips serve para parafusar parafusos com a cabeça Phillips. Martelo tem sua finalidade, alicate, assim por diante. Assim são as ferramentas. Número seis, algumas pessoas consideram que a metodologia ou as metodologias que a organização possui não são amigáveis. Número sete, diversas pessoas têm a absoluta certeza que o processo desenhado para tratamento de não conformidades, ele nada mais é do que uma burocracia, uma formalidade. E o oitavo microcapítulo é aquela nossa propensão para a ação. A gente gosta de agir, o negócio é sair fazendo coisas, não ficar aí pensando, analisando causa para determinar a ação corretiva. Muito bem, se algum ou alguns desses oito microcapítulos ou ingredientes desse cenário lhe é familiar, continua que nós vamos tentar te ajudar nessa solução. E qual foi ou qual é o nosso diagnóstico, então a partir daquela pequena novela? São basicamente três questões. Em primeiro lugar, todas as ferramentas, todas as metodologias disponíveis, com todo o respeito e com toda a admiração que nós temos por cada uma delas, sejam elas as básicas ou mesmo as gerenciais, elas partem de folhas em branco. Ou seja, a cada nova ocorrência, nós voltaríamos à estaca zero. E qual é o impacto que isso aí tem até, digamos, no moral, no astral das pessoas que você vai convidar para te ajudar na análise, no tratamento de uma não conformidade? Obviamente, é um grande desânimo. As pessoas já vão para as reuniões pensando, poxa vida, lá vamos nós iniciar tudo da estaca zero, um flip chart com uma folha em branco para a gente começar a discutir essa ou essas ocorrências. E aí nós chegamos naquilo que você poderia até dizer, poxa Rogério, mas isso aí nada mais é do que um ovo de colombo. Sim, é um ovo de colombo. As metodologias, tudo que a gente vai falar aqui, já estava disponível. Então, aquilo que nós batizamos carinhosamente aqui na TESG de MCR, ou Mapa da Causa Raiz, foi basicamente colocar cinco ingredientes para dentro de um liquidificador. Ingrediente número um. Vocês têm aqui, inclusive, a capa do livro, um dos livros, existem muitas publicações sobre esse assunto, que é um livro chamado Raciocínio Baseado em Casos. Inclusive, essa técnica, ela é bastante usada em inteligência artificial. Ela é uma abordagem desenvolvida dentro daquilo que nós podemos chamar de gestão do conhecimento, e ela é muito usada exatamente para a solução de problemas, ou mesmo para o aprendizado. Uma vez que ela busca utilizar todo o conhecimento que já está disponível na organização sobre as ocorrências. E veja, você tem, digamos, esse banco de dados aí na sua organização. É só você pegar todos os históricos de análises de não conformidades de identificação de causas que aí estão registrados. Então, esse é o primeiro ingrediente que nós colocamos no liquidificador. Ingrediente número dois. É a boa e velha metodologia conhecida como espinha de peixe, chical, ou diagrama de causa e efeito. Essa lógica nós vamos aproveitar no nosso mapa da causa raiz. Terceiro ingrediente é o checklist. Também você vai ver que a cara do mapa da causa raiz é muito similar a um checklist. Quarto ingrediente, brainstorming, naturalmente. Nós vamos construir esse mapa da causa raiz através de brainstorming. E o quinto e último ingrediente é lembrar do bom e velho Wilfredo Pareto. Então, nós colocamos estes cinco ingredientes dentro do liquidificador e geramos o chamado mapa da causa raiz. Para garantir, então, que nós estamos entregando um conteúdo relevante para a sua organização e que você consiga, se quiser, até mesmo construir o seu mapa, aqui vai. Primeira etapa. Você vai fazer, você vai procurar levantar a tua base de dados sobre não conformidades que a sua organização vem tendo ao longo do tempo e através de um brainstorming com outros bons cérebros dentro da sua empresa, você vai procurar identificar quais são as principais famílias, no caso da sua organização, que têm sido mais recorrentes quando se analisam causas de não conformidades, desvios, pepinos, abacaxi, chama como você quiser. Lembrando que esse brainstorming deve ser repetido com alguma frequência, uma, duas vezes por ano, não precisaria mais do que isso para verificar se outras famílias teriam sido adicionadas. Segundo passo, você vai procurar construir uma espécie de checklist. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a cara do mapa da causa raiz e vou mostrar até dois exemplos para você ter uma ideia e conseguir dar seus primeiros passos. Terceiro, você vai agrupar aquelas causas mais comuns em famílias. Quarto e último, agora você já chegou na operação, para cada não conformidade, quando você for animar, quando você for facilitar um grupo, uma equipe, um time que está tratando uma não conformidade, quando você for lá para frente, você não vai partir de uma folha em branco de flipchart, você vai partir de um checklist, o que vai facilitar e muito. Só para você ter uma ideia, em experiências, em casos reais nossos, aplicando o mapa da causa raiz, em não conformidades concretas, com algum grau de complexidade, com uma reunião de duas horas, é possível, com as pessoas certas, naturalmente, é perfeitamente possível você chegar em alguma coisa muito próxima das causas. Ela é uma ferramenta que aumenta e muito a eficiência do processo de tratamento de não conformidades. Feitas, então, essas etapas que a gente comentou, o que você vai obter? Você vai obter uma ferramenta absolutamente customizada, absolutamente adaptada à sua organização, com as famílias, efetivamente, de causas que fazem sentido para você. E o que é melhor, você será capaz, como ela tem um formato de checklist, de assegurar que você considerou, que você se perguntou a você mesmo e ao grupo, se uma determinada família de causas era aplicável ao caso que vocês estão analisando ou não. E depois abrindo, inclusive, para subcausas, a gente vai ver daqui a pouquinho. Só não quero fazer muito spoiler. Três características, então, antes de eu apresentar a carinha do mapa, ele não tem a pretensão de ser universal? Não, absolutamente não. Ele vai ser absolutamente customizado para a sua organização, com as suas características. E terceiro, como eu havia comentado, por ele ter a característica de um checklist, você consegue, inclusive, assegurar que você analisou sobre todas aquelas perspectivas de causa, aquelas famílias de causa que foram determinadas. Então, vamos à carinha do mapa da causa raiz. Muito prazer, aqui está. Então, o fruto da aplicação dessa metodologia, ou deste método que eu acabei de comentar com você, você vai ter, então, as famílias. Eu sugiro fortemente que você não chegue em muitas, sei lá, 10, 12, talvez, estourando a fita 20. E dentro de cada família, você vai ter ali as subfamílias. Então, como você deve estar observando, a primeira pergunta que a cada análise você vai fazer, a família fulana, ela se aplica ou não se aplica a esse caso concreto? Se ela se aplica, aí você vai fazer a pergunta das subfamílias que estão ali listadas. Vamos ver dois exemplos bastante resumidos só para você ter uma ideia como é que isso aqui funciona. Suponha que uma determinada organização, ela identificou que uma destas famílias de causas poderiam ser os procedimentos. E imagina ainda, então, que numa determinada análise, quando você estiver lá facilitando, animando aquele time, a galera diga, beleza, se aplica. Esse caso aí pode ser que a família procedimento tenha contribuído, tenha colaborado de alguma forma com este desvio, com essa não conformidade que nós tivemos. Se a gente marca aplicável ou que se aplica, aí nós vamos partir para subfamílias. Nesse exemplo singelo, o que a gente colocou aqui? O procedimento está não claro, ambíguo ou incompleto, poderia ser uma subcausa desta família procedimentos. Segunda, falta de procedimento, propriamente dita. E terceiro, falha nos mecanismos de detecção de falhas estabelecidos pelo próprio procedimento. Segundo exemplo, vamos imaginar uma grande causa que seja treinamento. E coloquei propositadamente, vejam, nós comentamos ainda neste vídeo, ainda nesta micro lição, que nem está tão micro assim, que ações corretivas, elas devem, em alguma medida, alterar processos. Eu não estou aqui querendo dizer que a ação corretiva seria refazer treinamento. Isso aí não é ação corretiva nem aqui nem em nenhum lugar do planeta. Mas, nós estamos aprofundando. Então, vejam, se um determinado time analisando uma determinada não conformidade, considerou que treinamento pode ter contribuído, ou eventualmente pode ser até a causa raiz, a causa raiz, naquela abordagem de sequência de eventos, o que nós precisaríamos aprofundar? Neste exemplo, o que essa organização listou como subcausas dentro da família treinamento? primeiro lugar, conteúdo insuficiente. Segundo, metodologia inadequada. E terceiro, falta de reciclagem periódica. Vejam, se alguma delas se aplicar, nós estaríamos, de alguma maneira, alterando algum processo, nem que fosse o processo de treinamento. A ação corretiva jamais seria apenas retreinar ou reorientar ou coisa que eu valho. A nossa ideia, até para se manter dentro do nosso conceito, da nossa proposta de microlições, não era estender, não era tratar isso aqui, digamos, em uma aula ou quase uma mini-aula, mas era dar a você os subsídios necessários caso você queira enveredar, aplicar, desenvolver seu próprio mapa da causa raiz. Se você tiver interesse em dar uma navegada aqui pelo nosso canal, queria chamar a atenção de quatro títulos que podem ser úteis nessa jornada de análise de causas, de análise ou tratamento de não conformidades. O primeiro deles, esse que está aqui em cima, à esquerda, é um vídeo onde a gente trata ali de dez insights para inspirar auditores de sistemas de gestão. Também na parte superior, mas agora à direita, é um vídeo onde a gente trata da perseveração, é quando o auditor enfia uma coisa na cabeça e ele fica tão focado naquilo ali que ele deixa de olhar para o lado e isso pode ser perigoso. Eu faço, inclusive, nesse vídeo, analogia com as causas de um acidente aéreo de grandes proporções. Terceiro e o quarto, esses sim, são ambos específicos de tratamento de não conformidades. Num deles, eu provoco você a como é que está o processo de tomada de decisão, se uma determinada organização vai parar na correção ou efetivamente vai avançar para a ação corretiva, esse é um deles. E o outro, eu comento sobre a fronteira, ou a necessária fronteira clara entre o controle operacional e o controle de não conformidades. Caso você tenha interesse e queira entender com mais profundidade ainda, um dos títulos que está lá na nossa plataforma atsg.online é exatamente um curso que a gente chama lá de uma série que é DCCD, é Desenvolvimento Contínuo de Curta Duração, vale a pena, especificamente sobre o mapa da causa raiz. Então, se você quiser aprofundar esse conceito, pode ir lá na plataforma da TSG, a tsg.online que você encontra lá um curso onde a gente explora esse conteúdo com mais profundidade. Vai ser um prazer contar com você por lá. Aqui estão as nossas redes sociais, nós acreditamos e nós usamos essas redes para nós conseguirmos materializar a nossa crença de que o aprendizado é por e para toda a vida. Obrigado pela sua atenção, sucesso, nos vemos por aí. Tchau. Tchau. Tchau.